Nesse momento nós vamos soltear, esse é um projeto da Agenda 2030, da Agenda Paraty, Agenda 2030, e que tem o apoio do Folha do Litoral e o apoio da Prefeitura Municipal de Paraty. Parcerias aqui na cooperativa Serra do Mar, Folha do Litoral, Paraty.com, Nova 89FM, Comitê de Bacia da Ilha Grande, Prefeitura Municipal de Paraty, e o apoio da Secretaria de Agricultura, Prefeitura Municipal de Paraty. Luísa, o que é que nós temos aqui, Luísa, de produtos dos agricultores? Boa tarde, gente, vamos iniciar aqui o sorteio com produtos locais, tá? É a cesta básica, o OBS, é o básico da cesta. Nós temos aqui banana passa da Pacová, doce de banana da Pacová, geleia de abóbora da Maurília Pimenta, o licor da Casa Antiga, de Paraty, cachaça coqueiro, banana passa da Pacová, é um projeto aqui da Alia Capovila, fitoterapia, a hora do chá, os pacotes de chás aqui maravilhosos para a saúde geral, tem uma cartinha de como fazer o uso, ok? E a farinha, pera só mesmo, é do Zequinha do Rio Pequeno, farinha de mandioca, banana da agricultura familiar, Pacová, e é isso aí. Vamos ao sorteio? Qual é o teu nome? Pedro, Pedro vai fazer o sorteio aqui, vai dar socha aí pra quem? Mexe aqui, mexe, mexe, mexe. Olha aí. Vamos lá. Vicente Cardoso, mineirinho, mineiro, vem cá buscar sua cesta, mineiro. Maravilhoso, Vicente Cardoso. Ó, foi um dos últimos a comprar, cadê você, mineiro? Ó, mineiro. Do rancho do mineiro de Paraty. Eu esqueci, sabe que ele já foi? Poxa, mas a gente vai mandar entregar, né? Então, aproveitar esse momento aqui pra agradecer, né, a todos os anunciantes aqui do Folho do Litoral, que tá fazendo 29 anos, comunicando ações para a vida, nosso jornal socioambiental, multicultural, e fazendo uma diferença aí com a cultura, a agricultura local, sempre apoiando esses projetos ligados à agricultura, à campanha do óleo, aos jogos do óleo pelo ralo, à astronomia sustentável, OBS, né, o básico da cesta, e a todos esses ODS. E temos que parabenizar, né, por mais um ano de luta, de sobrevivência aí, o Folha do Litoral. Agradecer ao Vitor, Vitor, pelo apoio aqui a gente, né, pelos produtos, pela essa presença maravilhosa aqui no evento, e a segunda edição, né, entre muitas que vêm por aí, porque é sucesso total, tu só tem que parabenizar. Qual que? Qual a coisa pra falar aí? Então, encerrado, o Menino vai receber aqui a sua cesta, e a gente não pode deixar de agradecer aqui de novo, a participação, e a presença de vocês, e de todos os secretários presentes, mas principalmente dos agricultores, e agricultoras. E a gente também não pode deixar de agradecer o pessoal da limpeza, que tá aqui dando um trato o tempo todo, a segurança também aqui da guarda municipal, que esteve presente o tempo todo, e também dos agricultores e agricultoras que estavam aqui o tempo todo com a gente, somando nesse evento. E aí, em especial, Folha do Litoral fazendo a cobertura, rádio, e prefeito que tá ali quietinho, ali agora só descansando, mas que tá todo o apoio a esse evento, em especial aqui, a comunidade da Barra Grande.